Então, eu estive no interior, no final de semana, conversando com alguns produtores de soja, e a expectativa é muito boa para a safra, que está chegando ao final aí, dessa cultura de verão, de ter uma boa produtividade, e isso, em síntese, está a um bom preço, com a soja com um bom preço, e isso, enfim, traz um reflexo direto aí na economia urbana. Aquela coisa, se o campo vai bem, a cidade tende a ir bem também. O setor agrícola vem fazendo a sua parte, produzindo riqueza, também por questões do clima, acabou dando tudo certo, com algumas perdas pontuais, mas a expectativa é que se tenha uma belíssima safra, com boa produtividade, e até o momento, com um retorno bom para os produtores. E, enfatizando, se dá retorno no campo, tem reflexo na cidade. E um outro ponto aí, eu gostaria de ressaltar, é uma matéria que eu fiz na sexta-feira, que saiu no final de semana, sobre o VLT. Uma alternativa de tentar usar, hoje abandonada via linha férrea, para fazer um transporte público de massa, uma sugestão aí de um arquiteto eritinense, que é utilizar esse espaço para fazer um veículo leve sobre trilhos, um VLT. São poucos os modais que existem no país, hoje tem poucos, mas já é muito comum em outros países, como nos Estados Unidos, na Europa, enfim, na Ásia. Já é muito mais presente. Mas seria uma ideia, uma proposta muito interessante, porque a viação, a linha férrea, ela cruza praticamente toda a cidade, e ela ligaria aí dois extremos, que é a Universidade Federal, e o Campus 2 da URI passando por toda uma grande parte, a extensão aí do trecho urbano e residencial e comercial de Erechim. E os comentários aí do pessoal, depois de colocar a matéria na internet, foram muitos. Quer dizer, as pessoas realmente gostariam de ver isso efetivado aí, e isso se concretizasse, e aí a gente vê como a população tem também anseia por melhorias na qualidade de vida. Mas esse projeto, para sair do papel, tem que ter uma grande, digamos assim, mobilização tanto da comunidade, do poder público e também dos empresários. Senão tem que haver toda essa sincronia, para que ele possa acontecer, e aí tentar reativar e fazer, colocar isso em prática. Isso aí é um grande esforço aí de todos, aliás, precisa esse grande esforço de todos para que isso aconteça. Do contrário, vai ser simplesmente mais uma ideia que vai ficar no papel. É isso aí.